olá amigos internautas você que acompanha o ceará acontece na playlist de ciência e tecnologia e hoje eu vim aqui cumprir com a palavra que seria atualizar o vídeo sobre como fazer o reset da impressora epson l 396 agora a responsabilidade sua seguir o passo a passo e fazer vejamos aqui eu estou já com vários programas de reset que você já pode acompanhar então siga aqui o passo a passo direitinho primeiro vamos lá desativar o antivírus eu já desativei gente vocês podem ver aqui ó tá desativado eu vou fechar aqui para mostrar para você como é que se faz eu vou aqui ó segurança do windows aqui neste brasão ele vai abrir aí eu vou aqui ó gerenciar configurações aí eu vou desativar aí eu desativar todas eu já tive todos porque eu tô fazendo um serviço que eu confio então meninos já tá feito aqui suponhamos que você já fez o download tá aqui o download tá certo nesse programa esse aqui é um aqui eu tenho outro aqui ó tem aqui é um tipo que você já fez o download e você vai aqui copia ele lá do download crio uma pasta na hora de trabalho eu já criei aqui coloquei inclusive o nome para ser reset eu queria que o nome que você quiser tem o download copiou a pasta aqui dentro venho aqui onde tem a data e a hora e bem aqui na opção ajustar data e hora clico aqui alterar na hora desmarcar aqui que tá ativado vai desmarcar porque senão vai automaticamente já vai ficar a horário normal e vou alterar quando eu clicar aqui alterar lembre-se se você não tem boa memória anote 16 do 5 de 2018 e aí é só clicar alterar minimiza aqui extrai aqui é preciso que você tem um programa em ra ou um similar para fazer isso abre aqui e é claro executa o adj program e ele vai abrir então você só vai dar prosseguimento conforme eu estou aqui lhe orientando no decorrer do vídeo ah Luciano eu já acionei aqui o adj program e ele já abriu essa tela maravilha é só seguir selecionar a impressora e seguir no passo a passo beleza no caso aqui eu não vou selecionar nada que eu tô só demonstrando para você tá o que não se esqueça de seguir as orientação se você gostou daquele like contribui se inscreve no canal sugerem tá através do nosso WhatsApp aqui também entre contato eu demoro responder mas na medida do possível responda poxa eu tô trabalhando então eu não posso estar respondendo todas as mensagens porque não é exatamente o meu dia a dia fazendo vídeo mas sim trabalhando beleza na medida do possível eu tenho contato com você respondo e resolvo ficou esclarecido espero que tenha esclarecido um grande abraço até o próximo vídeo fique com Deus que vai dar certinho eu creio que vai dar certinho valeu tchau tchau e aí